Quer dizer, ter derrubado o projeto criminoso do poder, que na prática já está quase no final, essa tragédia representada pelos criminosos, o crime que começou no colégio religioso. É bom lembrar que o partido criminoso nasceu em 1980 num colégio, num bairro proletário, na Rua Maranhão, em Genópolis. Então nós estamos nos livrando desses criminosos, mas temos de enfrentar os parlamentares. Essa luta continua. Nós só mudamos graças às mobilizações de rua, e não à oposição parlamentar, como todos sabemos. Graças aos que se mobilizaram, foram cidadãos, e não agregados, como o José Dias da Vida, lá do Dom Casmur, não. Foram cidadãos, e não agregadinhos. Essa questão é chave. Tem de aumentar a pena pra corrupção. Sim, pra mim deveria, se a pena mais severa no Brasil é 30 anos, tem de ser 30 anos esses vagabundos. Você imagina, se aplica 3, 4, 5 penas pra esses corruptos, a corrupção não é que ela desaparece, mas certamente ela diminuirá. Obrigado. 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 Obrigado.